Por que a grávida sente tanta vontade de fazer xixi, principalmente no fim da gestação? Confira o vídeo de hoje que eu vou te contar tudinho o que acontece na anatomia durante a gestação. Meninas, então imaginemos aqui a pélvica feminina e vou mostrar pra vocês o osso pubiano, que é aqui na frente da nossa bacia. O primeiro órgão que aparece é a bexiga. Na sequência, o útero e lá atrás no intestino. Agora, imaginemos que dentro desse útero, deixa eu colocar ele aqui, tem um bebezinho que começa a crescer, crescer, começa a empurrar a bexiga e com a evolução da gravidez ela começa a ficar comprimida. Se vocês olharem por baixo, aqui a gente tem o canalzinho da uretra, por onde sai o xixi, o entróito vaginal, que neste caso dá pra ver a cabecinha aqui do bebê, e atrás o ânus. Então tudo isso é o nosso assoalho pélvico. Portanto, com o peso da gravidez, aumento do volume abdominal, peso do bebê, líquido amniótico, placenta, tudo aumentando aqui, existe uma pressão contínua na bexiga. E por isso a grávida sente tanta vontade de ir ao banheiro. Então a dica que eu dou é, esvazie a sua bexiga a cada duas, três horas e não deixe de ingerir água. A gente sabe que a grávida deve consumir ao redor de dois litros e meio, três litros de água por dia pra melhorar a circulação, reduzir inchaço, tônus e prevenir estrias. E claro que isso também impacta positivamente na produção de líquido amniótico. Mas segurar a xixi não é legal e perder a urina menos ainda. Então ingira a água, mas faça essa dica que eu te dei. Esvazie a bexiga no máximo a cada três horas. Obrigado.